Produtores e toda a sociedade brasileira, nós estamos em um momento histórico aqui no nosso país, em todo o planeta. A gente está vivendo uma situação aí do Covid-19, esse coronavírus, ele fez um desequilíbrio emocional nas pessoas e também na saúde, lógico, e também na economia. Então, nós estamos vendo um novo cenário aí, depois desse Covid-19, as coisas vão ter que ser mudadas. A principal reforma que tem que ser colocada urgente agora é a reforma administrativa fiscal. Nós precisamos mostrar aos nossos gestores, aos prefeitos, aos governadores, deputados, senadores, enfim. Sem a reforma administrativa, não adianta arrecadar, não adianta ver outras reformas que não venham de encontro para que enxugue essas máquinas, que faça uma nova adequação. Nós temos poderes aí fazendo, como o Judicial, o Tribunal de Justiça tem aumentado, vamos dizer assim, as regalias junto aos nossos Ministérios Públicos, aos promotores, enfim. Várias cadeias que são desnecessárias nesse momento, desnecessárias. Ao invés de nós estarmos retraindo, diminuindo, dando oportunidade de o Brasil ter um fôlego a mais, nós estamos tentando ainda mais niquilar. Então, o importante nesse momento é que essa reforma administrativa fiscal saia em primeiro ponto. Só assim nós vamos voltar ao Brasil ao crescimento. Legenda Adriana Zanotto